Sempre foi o sonho de Fernandinha Tenha permitido viver a missão da maternidade com sucesso E a baby Lavinha é simpática, sabida, uma lindeza de criança E o que está por vir, só no futuro saberemos Mas o que vemos no presente é a personificação do amor De uma criança muito desejada e que tem uma missão de fazer sorrir Parabéns Lavinha, parabéns Fernandinha Por se reinventar para ser uma mãe cada dia melhor Oi minha linda, está aqui para você viu Eu não esperava que fosse tanta emoção Mas está aqui viu minha linda Agora também minha filha, destruiu a roupa Mulher, isso foi um texto, sabe Fernanda, que eu fiz assim na carreira Mulher, ainda bem que é contigo, né Fazer eu rir e chorar ao mesmo tempo Eu nem tinha dito assim Desenca, eu vou pôr uma foto de Lavinha Que eu sabia que eu queria aproveitar Você não precisa, você não precisa falar essas coisas Não, eu ia aproveitar mesmo a maquiagem para de noite, sabe Essa mulher chegou aqui minha gente, hoje de manhã Eu só falava embaixo de um urso Em modelados E não sei o que E só minha linda, deixa eu te dar uma dica A mãe ainda tem um programa todo para você apresentar Ela desica, eu vou sair daqui Olha, tem uma festinha de Lavinha e um urso, não sei o que E essa mãe, eu conheço desde mais antiga, viu Essa criatura me chamou para ser a animadora do Chá Revelação Então ela tem que me respeitar Porque eu estava lá para descobrir que era Lavinha É, né E é uma mãezona maravilhosa, viu Ai meu Deus Colindo, eu quero um vídeo para eu postar É uma alegria muito grande Ela diz assim, Lavinha é a realização do meu sonho, da minha vida Tudo que veio depois de Lavinha fica pequeno Porque eu olho para ela e eu vejo o milagre de Deus na minha vida Cuidado de Deus Ressignificação de vida Lavinha significa aquela que purifica Ela purificou a minha vida de uma maneira incrível E eu sou muito abençoada por ter sido escolhida por Deus para ser mãe dessa figura Que essa menina é uma figura, literalmente Hoje, eu perguntei logo Vem cá